Música Estamos de volta aqui com o nosso programa Regenha Esportiva Antes de voltar com a entrevista com o Dr. Vitor Dinelli Eu não poderia falar com vocês uma dica muito especial A Fly A Fly que está com 40% de desconto em todas as lojas Você pode ir em Cabo Frio, você pode ir em Aruama, em Saquarema E em Campos do Goitacazes tem a Fly Multimarcas Que abrange todo o leque que a Fly tem Eu hoje estou vestido, estou com a blusa da La Máfia Estou com a calça da La Máfia, muito bacana, confortável Super recomendo, está super em alta E um tênis da Puma Que serve tanto para a parte mais esportiva E serve também para a parte casual Ele combina com tudo, bem bacana, está vendo? É preto com branco Então eu super recomendo aqui em Campos do Goitacazes A Fly fica na antiga Snug, ali na Pelinca, não tem o que perder 40% de desconto Tem prazo, hein? Quanto durar os estoques? Vamos lá Voltando aqui com o Dr. Vitor Dinelli Vitor, você está dando muitas dicas em casa Você não corre por isso não, né? Não, não, aqui é só amizade, meu amigo Fica tranquilo em relação a isso E o pessoal está em casa acompanhando Quer saber onde fica a sua clínica Qual o telefone para contato Como é que faz? Então, pessoal Meu consultório fica no Medical Center 807, na 13 de maio Meu telefone para contato é o 99721-6603 Fique à vontade Se quiser ligar, a gente bater um papo, se instruir Só para gravar 99721-6603 6603 Não tem que perder E o Instagram, que não pode deixar de faltar? Dr. Vitor Dinelli Acessa lá, qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa Eu estou aqui com prazer para ajudar e orientar vocês, a todos E eu gosto de pegar assim, né? O doutor, né? Quem estiver acompanhando o programa Falar, pô, vi você lá no programa Residência Esportiva Falando sobre aquilo Tem quantos cento de desconto? Muito Muitos porcentos Muitos porcentos É político, viu? Isso é só vai chorar Muito Uns 20 a 30 no mínimo, né? É, por aí Então, a parceria é fechada, então Se chegar lá Tá bom Só falar, ó, viu o programa, eu quero desconto agora Brincadeza da parte Doutor Endrigo, uma coisa interessante também Meu time do coração, Botafogo Tá? Ele é referência O departamento odontológico do Botafogo É referência nacional na odontologia do esporte Muito bacana, sabe? É, desde 2014 Eles investem muito bem nessa área, entendeu? Cuidam muito bem E acho que isso deveria ser expandido Essa seriedade, a competência da equipe Que tá de parabéns Deveria ser expandido e servir como modelo Pra todas as comissões, todos os clubes, entendeu? Entra um pouco no gancho que eu falei contigo Em relação ao marketing, a publicidade, a divulgação Eu vejo, acompanho o futebol sempre Mas eu não vejo no Globo Esporte Falar que o Botafogo é referência nessa área É, exatamente Entendeu? Mas é, desde 2014 Muito bacana Bacana E é isso, pessoal E o Flamengo? Não é referência não, né? Flamengo? Eu não sou muito chegado com o Flamengo, não Não sou muito chegado com o Flamengo, não O pessoal flamengo só vai ficar bravo aí O pessoal da produção vai me bater aqui daqui a pouco E Vasco? O Vasco é chegado? Rapaz O Vasco não tem nada contra, não Minha namorada é vascaína É, é, pepita Mandou um beijo, pepita aí, minha cunhada Vitinho O papo tá saudável, né? Pra gente finalizar A gente tá chegando ao final do nosso programa Infelizmente, a gente tá chegando ao final A gente não queria que ele continuasse a resenha gostosa, né? Porque a resenha sempre é boa Quais dicas você seria pra finalizar O pessoal que tá acompanhando o nosso programa aqui? Então, pro pessoal de casa, eu deixo uma mensagem muito simples e eficiente Consulte regularmente o seu dentista, de seis em seis meses inicialmente Vá, entendeu? Você crie hábitos No começo, no começo é enjoado Ai, fica passando fidental, fluo, enxagou-se bucal Ninguém, quando não tem esse hábito A pessoa realmente fica um pouco, cria um pouco de resistência Mas depois que se cria, isso daí vai fluindo na naturalidade que fica tudo ok Então, isso pode prevenir muita doença bucal Que com certeza já está mais do que provado Que vai refletir pro corpo inteiro Muito obrigado Espero, o programa tá de portas abertas pra você Espero de perceber outras vezes Falar sobre os outros assuntos E o programa vai chegando ao fim A gente tá aqui chegando ao final E eu não poderia deixar de falar também De outro parceiro nosso Mandar um abraço pro amigo Maron, Aruan GX Club, fica ali na 28 de março Próximo ao shopping Não tenho que perder, é um lado da loteria Tá em promoção também Barra de cabelo, 20 reais Ó, o pessoal tá dando a louca aí, né? 20 reais, barra de cabelo, cara Ó, não tenho o que perder Quem for lá E se falar que você assistiu o programa Tem mais desconto, hein? Pode chegar lá e falar com o Maron, com a Aruan Que não tem outra coisa Além disso, tem a sinuquinha Tem a cervejinha que gosta de beber cerveja Tem a tatuagem Lá tem... é um clube Sinta-se à vontade lá também E também quem gosta de jogar um futebol Eu não poderia mandar um abraço aqui pro meu amigo Léo Ali fica na entrada do Boulevard Tem o... tem dois campos de futebol de grama sintética E lá também faz eventos É... o Leonardo Arte tá à frente também Mandar um abraço pra ele Outro parceiro do nosso programa O programa vai chegando ao fim Infelizmente Muito obrigado a vocês Pelo dessa companhia Tá bom? Um abração Mas nunca se esqueça A resenha está apenas começando Outro parceiro do nosso programa Outro parceiro do nosso programa